Boa noite, franquete, boa noite, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o pai André Silva, tudo bem com você, onde você estiver, eu desejo muita luz, muita paz, eu não sei seu nome, não sei onde você está, mas que energias positivas da espiritualidade amiga e sejam reunidas para te trazer o melhor possível, ok? É a sua primeira vez aqui, se inscreva no nosso canal, clique no inscrever, clique também no sininho para ser notificado de novos conteúdos, deixa sua pergunta, dúvida na sessão de comentário e também sua sugestão, like é muito bem-vindo, então dá um like nesse vídeo aí que também nos ajuda bastante, tá? Vem, olha, temos cartas, bus e tarô, vai te ajudar, número do WhatsApp tá aí, 5532991848102 e os trabalhos espirituais, traga para nós a sua situação, traga para nós o que te perturba, o que está te dando, dor, sofrimento e nós vamos juntos com você buscar as resoluções, buscar tudo que dê certo e vai dar certo sim, já deu, vem para cá que vamos te acolher e vai ser uma coisa muito boa, tá legal? Recebi uma pergunta muito interessante hoje, haha, pergunta de vingança, são muito interessantes essas perguntas de vingança, tá? Então é o seguinte, para André Silva, meu marido está pedindo divórcio, eu sei que ele está me traindo, mas eu gostaria de fazer uma coisa legal, o chefe dele é muito bonito, ele tem uma rivalidade com o chefe, quero pegar o chefe, quero ficar com o chefe, se der para casar eu vou adorar, vai ser uma vingança perfeita, porque o meu relacionamento já se acabou, mas eu quero me sentir bem, desafiador, audacioso, o que você achou? Gostou? Ela passou uma situação horrível, rejeição, ninguém gosta de rejeição, só que ela já admitiu e sabe que o negócio acabou, também admitiu e sabe que está sendo humilhada, mas ela quer dar um troco, um troco legal, bacana, tem um feedback, tem um feeling, tem uma energia no ar, vou ensinar ela, então vai lá, o ritual vai ser com a dama da noite, a dama da noite, tem etapas nesse ritual, então é o seguinte, vai precisar de uma garrafa de espumante, espumante, rosê, doce, suave, beleza? Vai precisar de uma vela vermelha, uma rosa, você vai tirar as pétalas da rosa, tudo bem? Vai precisar de um papelzinho branco, você vai escrever o nome do chefe, tá legal? Vai anotando tudo que você vai precisar, isso aí, rosa vermelha, espumante, rosê, vai precisar também do papelzinho para você escrever o nome, beleza? Tá entendendo? tá entendendo tudinho aí direitinho, bacana? E a vela vermelha, vamos lá? Na vela vermelha, você vai escrever o nome de quem você quer, do pavio para a base, tá bom? Então é o seguinte, você vai pegar uma peça íntima, acende a vela, coloca a peça íntima do lado, tá bom? O papelzinho com o nome também do lado ali, coloca do lado, não para a vela que ela vai queimar. Você vai pegar o espumante, vai jogar numa vasilha, tá? E vai colocar as pétalas da rosa vermelha lá, tá bom? Vai mexer. Outros dois itens importantes, você vai colocar uma gotinha de mel, tá? Isso vai ser um banho. Uma gotinha de mel aí, e vai lá, pega o seu perfume predileto, aquele perfume que você gosta, o seu perfume errado, aquele perfume do momento, vai lá, soma o dedinho e passa lá. Ou dá uma borrifada, se é de borrifada, tudo bem? Na hora que acendeu a vela vermelha, você vai dizer, ó, salve, pombagira, dama da noite, precisa de toda a força, toda a intensidade, para conquistar, pegar uma pessoa, quero compromisso, e acima de tudo, quero vingar. Vingar pelo amor perdido e pelas humilhações passadas. Ai, isso vai dar uma diferença bastante, a dama da noite, te ajuda muito. Feito isso, tira sua roupa, vai pro banho, toma o banho normal, dá lá o espumante, pétalas, dá também a pitadinha de mel e a pitadinha lá do seu perfume. Após tomar o banho, fazer o ensaboamento todo, você vai pegar e vai jogar do pescoço pra baixo, tudo isso aí. Fica com os olhos fechados durante alguns segundos, enquanto seca no seu corpo todo esse líquido. Com o olho fechado, você diz, salve, dama da noite, que a vingança seja feita, salve. Você vai esperar o corpo secar, tá bom? Volta pro banho, toma um novo banho pra tirar adocicado e espumante, beleza? Lembra que tem um papelzinho que se escreveu o nome e tem a peça íntima? É. Agora você vai fazer o seguinte, você vai pôr essa peça íntima, o papelzinho você vai colocar na área na frente, na parte frontal da calcinha, tudo bem? E vai se ajoelhar, rezar uma oração que você gosta, ou então conversar com a pombageira da manhã e dizer, salve, quero esse homem pra mim, beleza? E você sai, se permite com que ele encontre com você. Cada vez que você encontrar com ele, no mesmo dia quando voltar pra casa, se for nesse dia, não precisa que a velha tá acesa lá, já foi acesa. Outro dia que você encontrar com ele, a coisa que vai ser não, a velha vai afirmar, vai dizer o seguinte, aí você não precisa estar com a peça íntima, não. Vai ser velha, vai dizer o seguinte, salve, pombageira da dama da noite, que eu entre no pensamento dessa pessoa, que eu entre na cabeça dela, e o que ela era pra mim. Você vai fazer isso pelo menos três vezes, se você encontrar. Depois a coisa vai fluir, vai ficar muito show. E aí tem um outro detalhe. Após o terceiro a vela, você vai escrever o nome dele na sola do seu pé esquerdo. Se você é destra, é fácil escrever. Coloca pelo menos o primeiro nome e as iniciais do resto ali. Escreve, bate o pé três vezes e diz, você vai vir pra mim e eu vou te dominar. É, é o ritual de atração, submissão e dominação. E no final, a conquista total, tá? Eu sou o pai André Silva e você vai ter muito sucesso. Faz, me conta, manda direct, manda mensagem, manda WhatsApp, tudo bem, tá? Vem fazer, participar do nosso atendimento de cartas, busa e tarot, WhatsApp, 5532-99184-8102. É um prazer te atender, é um prazer ver você por aqui, ok? Onde você tiver muita energia positiva, luz no seu caminho. Seja uma boa lembrança, seja mais uma cicatriz. E que os bons momentos estejam com você. Axé! E aí E aí Obrigado.